Pantanal, a casa do pescador. Artigos para pesca, varas, molinetes, coletes, iscas, anzóis, barracas e muitas novidades para facilitar a sua pesca. Pantanal, a casa do pescador na Avenida Maringá 1820, no Jardim Paulista. Telefone 3264-6782 e 9991-4774, em Sarandi. Pantanal, a casa do pescador na Avenida Maringá 1820, no Jardim Paulista.